Olá, galera! Esse é o Chefe Geek Responde. Você manda sua dúvida nas minhas redes sociais e eu respondo aqui no vídeo. Para quem já mandou, fique ligado que em breve você aparecerá aqui. A primeira pergunta foi enviada pelo Facebook por Tamiris. Como fazer para o bolo feito com farinha de arroz ficar fofo? A farinha de arroz, para quem não conhece, é uma substituição saudável da farinha de trigo. Mas, diferente da farinha de trigo, ela não contém glúten. E glúten é um componente essencial para dar elasticidade e viscosidade à massa. E isso não significa que o seu bolo feito com farinha de arroz não tem jeito, não tem salvação. Existem algumas possibilidades que podem deixar o bolo mais fofo. Uma delas é fazer um mix de farinha, usando uma porcentagem maior da farinha de arroz e substituindo a outra porcentagem por farinha de trigo integral, farinha de aveia. Outro fator importante são os ovos. Eles são grandes responsáveis por deixar o bolo fofo. Então, se no bolo com glúten você utiliza cerca de 3 ovos, no bolo que você não tiver glúten, você pode aumentar a quantidade para 4, 5. Ou também bater as claras em neve antes de misturar os ovos ao bolo, porque as claras elas dão uma leveza bem maior. Tchau, Tamir. Espero ter te ajudado. Beijinho, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!